Minutos com Deus O Saúl não estava na obstinação, o Saúl estava na rebelião. Na rebelião. É. A obstinação pode ser a obsessão, às vezes bem parecido com a obsessão. A obsessão é a cegueira por não entender as coisas de Deus. Então, o caso de Saúl foi erros conscientes que ele cometeu, calculados. Pessoas que julgam, calculam, somam, multiplicam, dividem para ver como agradar mais coisas além de Deus. Mais pessoas além de Deus. Foi o caso dele. Sim. Né? Então, aí Deus teve que julgá-lo porque a posição que ele ocupava era uma posição de alto risco para o povo de Deus na Terra. E então, o erro dele iria estragar muito o rebanho de Deus. Sim. E Deus corrigindo, poderia recuperar as coisas erradas que foram feitas. Quando Deus substituiu o reino. Sim. Né? Como, assim, hoje, nós estamos aqui no reino e Deus pode substituir. Quem ele quer, como já fez, nesses 30 anos aí, pessoas que foram... Até eu comecei como evangelista, depois passei para mestre, hoje nem sei o que eu sou mais, mas ficou bem nítido. Deus troca até a função da pessoa, mas não troca a posição da pessoa. Isso é maravilhoso a gente estudar e entender isso que Deus faz. Mas ele, tu é um coração no corpo, como eu disse há pouco, ele, o coração do homem vai sofrendo várias ações durante os anos. Até a força ele vai perdendo com relação aos anos, né? E, mas também vai surgindo outras coisas. Então, mas no corpo de Cristo é mais fácil de entender. Mas no reino há uma diversidade muito grande de serviços em cada membro. Por quê? Por exemplo, tem pessoas que nunca foram acionadas os dons de mestre. São evangelistas hoje. Sim. Mas daqui a pouco Deus pode mudar e fazê-lo ensinar mais. Sim. Porque os dons não são do Espírito Santo. Ele não usa quem ele quer. Então, a gente não pode fechar o nosso, a nossa compreensão em cima de uma coisa e fazer uma regra, entende? Sim. Temos o caso de Felipe, né? Que ele era um diácono, um gido. E Deus levou ele lá para o deserto, lá para ministrar sobre Isaías, né? Para o ministro de Candassa lá, né? É. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito, é muito grande a capacidade. Deus é tão grande que a gente não tem como esgotar o conhecimento nele, entende? Olha, já entendi tudo de Deus. Não entendemos nada quase. Sim. O negócio é estar bem consagrado e deixar Deus fluir, né, ministro? A gente tem que se ater mais, assim, a deixar a palavra nos dirigir e a unção interior, que não é tão frequente. Mas a palavra é frequente, né? Sim. 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 Obrigado.